A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículos 16 a 21 Deus amou tanto o mundo que ele deu seu filho unigênito para que não morra todo que nele crê mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do filho unigênito. Ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Estar diante da luz. Se você quer tirar uma mancha de uma roupa, não vai fechar um quarto e ficar na escuridão. Você, para enxergar as manchas a serem tiradas, precisa estar num lugar claro. Aproximar-se da luz, da força da palavra do Senhor, de sua presença salvadora faz com que nós experimentemos a liberdade. Porque o fogo do amor de Deus queima para purificar. O Filho do homem, e é Jesus que se refere a si mesmo, veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Veio para dar a salvação, a graça e a liberdade. Ser cristãos é ser homens e mulheres que acreditam na força da graça. O amor de Deus que é capaz de mover o mundo inteiro. É capaz de transformar a vida das pessoas, modificá-las radicalmente. Essa é a nossa fé, essa é a nossa vida. É assim que nós nos aproximamos da luz, nos deixamos transformar pela graça de nosso Senhor. O batismo recebido produz todos os seus frutos em nós, porque sabemos que não estamos condenados, mas experimentamos a graça que vem do próprio Senhor, de libertação, de salvação e de vida plena. É palavra de vida eterna.